O Embaixador Só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, nunca zoer Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço